Pessoal, vamos conhecer aqui agora um prédio comercial, bem interessante, tá? A gente vai conhecer esse prédio e todos os detalhes, o que eu não falar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? É o prédio de uma empresa que atualmente está vazio, né? Então a gente vai conhecer agora aqui as instalações desse prédio. Aqui a gente já vê esse hall, né? Com estacionamento bem generoso, né? Ó, bem interessante. Então vamos conhecer aqui o prédio, né? Lá embaixo a gente tem um subsolo, né? Que tem ali algumas instalações, depois eu vou mostrar pra vocês. Vamos conhecer agora aqui o primeiro andar do prédio. A gente tem acesso através dessa escada. Aqui a gente já tem um hall, né? Que dá acesso aqui à administração e ao setor de recursos humanos. Então, ó, vamos tirar uma panorâmica daqui, né? Tá vendo? Ali ao fundo a gente tem a sala de reunião. Vamos conhecer? Sala de reunião. Ó, ó, climatizada, né? Já com, pronta aqui para os trabalhos. Bem confortável. Detalhe, né? As instalações são muito boas, muito bem conservadas, manutenção feita, né? Então se você está procurando aí para instalar a sua empresa, seu novo empreendimento, aqui é uma boa opção para você, tá? É só me contactar que a gente agenda visita, você faz sua visita e conhece aqui o local pessoalmente, né? Vamos sair aqui da sala de reunião. Vamos conhecer o restante do prédio, né? As instalações. Para que você possa ir já... Bom, aqui, ó, à direita a gente já tem essa sala ampla, né? Ó, vou colar aqui, ó. Né? Vamos continuar. Ó, aqui a gente tem essa outra segunda sala, né? Ó. Você pode ver, ó. Ó. Tá? Bem legal, né? Seguindo aqui no corredor, ó. Essa segunda sala aqui. No caso, passamos pela sala de reunião. Uma primeira sala à direita, essa segunda sala que a gente acabou de ver. Aqui à frente, ó, nós temos dois banheiros, masculino e feminino. Tem uma particularidade interessante. Ó, aqui é o banheiro feminino, né? Confortável, um bom espelho. E aqui ao lado, a gente tem o banheiro masculino, ó. Com dois boxes, né? Interessante, tá? Banheiro masculino. Você pode ver as instalações, como eu falei, muito bem conservadas, boa manutenção. Então, se você tá querendo instalar a sua empresa, a localização é excelente. Excelente. Vou deixar também tudo aqui na descrição do vídeo, todos os detalhes, né? Bom, agora a gente vai conhecer aqui o segundo pavimento aqui, né? Ó, o segundo piso. Mais dois banheiros, masculino e feminino. Esse salão aqui, ó, bem amplo. Ele pode ser separado aqui ao meio, né? Depois criar aí as ilhas de trabalho, se for o caso. Tá? Climatizado lá o fundo, ó. Temos os aparelhos de ar-condicionados lá no fundo. Aqui também. Aqui a gente tem um bebedouro, né? Pra atender demanda aqui de funcionários. Aqui a gente tem a vista, né? Pra lá também, ó. Sala bem ampla. Então, aqui a gente já tá no segundo pavimento, né? Passamos ali no primeiro pavimento, onde tem a sala de reunião. Aqui também, ó. Outro espaço bem amplo, tá? Ó. Vamos dar uma olhada lá na frente. Aqui a gente tem a vista pra parte externa da empresa, né? Lá embaixo. Interessante, né? É um prédio bem amplo. Boas instalações, né? Você pode instalar a sua empresa aqui de maneira confortável. Vai atender aí a sua necessidade com relação a tamanho, né? E as instalações que são bem legais. Lá em cima tem tipo um sótão, né? Mais uma sala. Você vindo aqui no imóvel pode conhecer pessoalmente, tá? É um imóvel comercial, um prédio comercial. São mais de 800 metros quadrados de área construída. Vou deixar também o detalhe aí na descrição do vídeo. Valor do imóvel. Questões de financiamento. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, né? Isso aqui é mais pra você ter uma ideia do conteúdo do imóvel pra que você possa fazer aí a sua visita, aquele imóvel, né? Aqui atrás a gente ainda tem uma outra sala. Aqui nós temos um outro banheiro. E aqui nós temos mais uma sala. Nós temos mais uma sala aqui. Um espaço também bem interessante. Lá no fundo tem um banheiro. Você querendo conhecer o imóvel, duas ordens, pode me chamar aqui no meu número. Bom, tá vendo? Bem interessante, né? Tudo muito bem conservado, tudo muito clarinho. Então, se você tá procurando um imóvel pra tua empresa, um prédio comercial, em boas instalações, praticamente é você pegar e instalar a sua empresa. Então, se você gostou, liga pra mim. Meu número é 21-964-60-9189. Gustavo Rios. A propósito, o preço eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, se você tem algum amigo que tá procurando instalações pra sua empresa, passe esse vídeo pra ele. Compartilha, deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui na minha rede social. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí